O que você espera é ver que Deus faz os seus filhos. Vocês que esperam, não está aqui, não está aqui. São vocês que estão aqui. Mas, como você viu, é uma responsabilidade. Como eu disse, uma escândalo. Que lhe caram as crianças na fé, a fim de um seu abandono, os mandamentos de sangue, que abriu o seu próximo, o Cristo que transbrou. Estão bem conscientes disso? Os pais, estão bem conscientes da missão, que assumem a responsabilidade de educar a sociedade americana. Padre e Padre, devem dar os pais a cumprir a sua missão. Estão dispostos ao convivir. Nós recebemos uma grande alegria de esperança da mulher que a vida. Nosso final é a mão do Cristo. E foi eu que fiz os pais, 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 os pais. Eu vou fazer a festa da criança. Depois o pai e a mãe, o pai e a mãe também fazem a festa da criança. Eu vou fazer a festa da criança. Eu vou fazer a festa da criança. Eu vou fazer a festa da criança. Meus irmãos, nós encontramos na Bíblia muitos trechos que poderiam nos ajudar na hora que pensamos, que nos pedimos, que nos falamos, que somos batistas. Nós não temos condições de ler todos esses trechos, nem de prestar atenção em todos os pontos importantes. Mas, a carta de São Paulo, que a gente acabou de ouvir, nos lembra. Todos eles aprendem, por isso a responsabilidade dos grandes, de seguirem de verdade aquilo que Jesus ensinou e que a igreja ensina, para que possam conduzir, para que possam conduzir essas crianças, para que eles sejam de verdade e margem de Jesus Cristo. parecidos com Jesus Cristo. E assim possam ter toda a graça, toda a bênção que Deus prepara para os seus amados. que vocês possam conduzir, que possam no οποio, que possam conduzir, para 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 que estas crianças sejam de verdade. Podemos ficar em frente? E rezamos agora por essas crianças que vão receber a graça do Padre, por seus pais, padrinhos, por todos os batizados, e porque eles é a misericórdia de nosso Senhor em vocês. Senhor Jesus, eu e me disseram que possa agora que eu deixo bem-vindo, dar a essas crianças, venha a ser educativo e fazer parte da nossa santa igreja. Senhores, darem a nossa pés, pelo matizmo e pela vida, tornai-se a criança, e é de chico, e desde o dia que eu mostro em vai ser. Senhores, darem a nossa pés, santificai estas crianças ao longo da sua vida, conduzi-o-as nas alegres do vosso corpo. Senhores, darem a nossa pés, fazei que os pais, os amigos, destas crianças, sejam para elas o exército de Deus. Senhores, darem a nossa pés, observai sempre, por vós, o amor, as famílias destas crianças. Senhores, darem a nossa pés, que louvai em cada um de nós a graça do nosso pai. Senhores, darem a nossa pés. Além destas prédios, nós percebemos que somos salteados, por isso que nós pedimos que os santos rezem por nós, que os santos rezem tudo por nós. lembrem-se de almoçando. Pode sentar. O corpo a mão desculpa o peito da criança. Pode ser, adotando a roupa perto do pescoço, suspendendo, solta a parte do peito que o creio estiver, para que eu possa fazer almoçando com o óleo santo, que prepara a criança. O Cristo Salvador te dê a sua força, e que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. O Cristo Salvador te dê a sua força, e que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. O Cristo Salvador te dê a sua força, e que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Amém. 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 Preparados pela palavra de Deus, preparados pela palavra de Deus, pela nossa disposição da fé verdadeira, agora nós só vamos nos aproximando do ponto mais importante do batizado, mas é preciso que neste momento que parte para mim se recorde com este compromisso, e deixe claro, dentro de Deus e dentro de todos nós, que estão dispostos a abandonar, a renunciar a todo o mal e a todo o pecado, e estão dispostos a seguir a fé cristã verdadeira. Então, eu peço que queremos todos os pés, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, vai incluir nessas crianças sua vida nova, nascida da rata pelo poder do Espírito Santo. É preciso que agora, diante de vocês que esforcem, para educar as crianças da fé, a fim de que esta vida divina, que é plantada na vida dela, possa crescer cada dia, apesar do mal do céu. Se vocês, animados pela fé, estão nos suportes a subir esta responsabilidade, devem renovar as progressas do batismo, renunciando ao pecado e proclamando a fé em Jesus Cristo, fé que consumem na mesma igreja, na qual estas crianças serão batizadas. Eu pergunto aos pais e padrinhos, se renunciam ao mal e ao mal grado? A resposta? A resposta? Renunciam. Para viver da liberdade do Espírito de Deus, renunciar do pecado e proclamando a fé em Jesus. Resume, para seguir Jesus Cristo, renunciar ao demônio, autor do princípio do pecado. Agora eu pergunto o que vocês acreditam. Se acreditam no pecado e proclamando o pecado e proclamando o pecado e proclamando o pecado. antigo chicano e proclamando o pecado e proclamando o pecado e proclamando o pecado. Se acreditam nos seus oscientos, trabalhando o pecado e proclamando o pecado e proclamando do santo, da comissão dos pecados, da ressurreição dos próprios da vida eterna esta é a nossa a nossa a nossa Amém. 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 Eu penso que nesse momento, um padrinho, cada criança, virá aqui buscar uma vela que nós vamos encender nesta vela que leva a Jesus ressuscitado. Então, um padrinho, um padrinho. Receba a luz do Cristo. 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 A luz do Cristo, a luz do Cristo. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvidos e os mútuos falados, nos conceda que possais glória, ouvir a Sua Palavra e profesar a fé para o louvor e glória do Deus Pai. Amém. Nós todos somos irmãos, porque somos filhos de Deus, que é nosso padre. Muitos são filhos de Deus, são irmãos nossos, mas não sabe. Não aprenderam. Estas crianças devem aprender desde cedo, a amar a Deus como o Pai, a amar o próximo. Devem aprender, a amar o próximo. Devem aprender a pensar como Jesus nos ensinou. Vamos ficar a fé. Amém. 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 Deus todo procloso mesmo que Deus tenha sido dado para o Espírito Santo Ele é o Deus abençoado Padre Filho, Espírito Santo desça sobre nós e permaneça para sempre O Espírito Santo 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 O Espírito Santo